Tudo bem? Eu sou Renato Soete. Você sabia que já existe uma lei que ordena que as escolas, todas as escolas, venham a ter quatro banheiros? Um banheiro para menino, uma para menina, uma para menina que deseja ser menino e outra para menino que deseja ser menino. Essa é uma obrigação que vai ser imposta em todas as escolas. Está esperando a aprovação dos políticos, dos legisladores. Se tiver 51% de quórum, já coloca esta lei como obrigatória em todas as escolas. Há uma outra lei também que obriga os pastores e sacerdotes a oficiarem casamento de pessoas do mesmo sexo. Você sabia disso? Estas leis já estão aí. Elas só vão depender de votos. Quem tiver a maioria dos votos vai prevalecer. E é por isso que nós estamos colocando uma pré-candidatura para votar não contra a ideologia de gênero e não contra tudo que avilta e vai contra a palavra de Deus. Renato Suete. Por que não?